Fala galera, quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês onde e como assistir aí o novo filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado é isso mesmo, eu irei falar aí tanto site como aplicativos para vocês estarem assistindo aí Dragon Ball Super Super Hero dublado galera, eu já assisti no cinema, eu gostei bastante de assistir aí na estreia esse filme maravilhoso de Dragon Ball e para vocês entenderem melhor toda essa história galera, eu peço que fique até o final do vídeo já deixa aí galera, deixe já seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net você que ainda não é inscrito é sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever a minha meta para esse mês de agosto galera é bater 40 mil inscritos quando eu bater 40 mil inscritos eu vou fazer galera uma divulgação em massa de todos vocês aí que são inscritos aqui no canal independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos você vai ser divulgado do Bucky, comecei o canal hoje e estou inscrito no seu canal, você vai ser divulgado é simples e rápido galera, é só você se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky na descrição galera eu vou deixar aí o meu instagram aí do canal que é arroba canal do Bucky tudo junto, o link direto para o meu instagram toda vez que tem um vídeo aqui no canal eu posto lá no instagram o link direto para o meu instagram pessoal arroba o The Line Gleison Rodrigues eu vou deixar os dois links aí e abaixo também o meu grupo do whatsapp do canal do Bucky lá você pode falar sobre animes fazer amizades e obviamente divulgar o seu conteúdo nerd o seu conteúdo otaku e a meta de likes galera para esse vídeo é de 500 likes e de 20 mil visualizações conto com a ajuda de todos vocês compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos em todos os grupos do whatsapp facebook, instagram, enfim antes de começar vou mandar um salve para as pessoas que comentou no meu último vídeo um salve para o Irgo Alves de Oliveira Oscar para o Mijuara para o InBlack para o Paulo Henrique para o Akuma para o Angelo Gabriel para o Jardel Guedes Lima para o Pierrin123 para o Guilherme Amaral para o MVZin para o SSNaruto para o DimitronGames para o David Christian para o Illume HXplay para o Genivaldo Lima para o Sayoku Saman para o GRZinMDM22 para o Raul Panqueca para o Asta para o King Game para o GabaOnTheLineYouTube e o último aí Orlando Souza um salve e um abraço para todos vocês se vocês querem salve galera é simples é só deixar aí um comentário e a hashtag no final canal do Bucky tudo junto beleza? falaram tudo isso bora começar bom galera como todos vocês sabem foi lançado aí nos cinemas o filme de Dragon Ball Super Super Hero e galera muitas pessoas já estão aí me perguntando onde assistir o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado bom galera eu vou falar para vocês tanto o site como os aplicativos primeiramente eu vou falar o site para todos vocês mas lembrando galera aí é a partir do dia 21 aí 21 de agosto que estará liberados nesses aplicativos e nesses sites se vocês querem já galera adiantar então baixem esses aplicativos e fiquem ligados nesses sites porque a partir do dia 21 começa a liberar nesses aplicativos e nesses sites caso você já consiga assistir o filme comenta aqui nesse vídeo mas vamos lá galera vamos começar aí com os aplicativos o aplicativo galera é o Better Anime o Cinevision V6 o Goiaboo Animes o Animes Brasil Animes TV Animes Play Homura Animes e o X-Anime agora vamos para os sites galera os sites aqui temos o Better Anime o Loveres Anime o Sub Animes e o Animes.site galera eu já tinha assistido esse filme legendado também dublado e foi perfeito 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 vocês já assistiram legendado eu recomendo a todos vocês aí assistirem esse anime maravilhoso dublado e logo logo aí teremos novidades sobre a volta de Dragon Ball aí nesse mundo dos animes mas só lá para 2023 mas claro se você ama Dragon Ball se você ama animes é só ficar ligado aqui no canal porque sempre trazemos novidades sobre Dragon Ball e o mundo dos animes galera eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo eu peço desculpa se eu não consegui responder a todos vocês que é muito comentário muitas pessoas me chamando eu peço desculpa de verdade mas as pessoas que eu consigo responder aí é porque surgiu um tempo surgiu um momento e eu consegui responder vocês comentaram também rapidamente aí eu consigo responder aí após o decorrer do vídeo mas antes de mais nada como vocês sabem galera o vídeo já se encerrou por aqui eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo e como todos vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau 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 Amém. 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 Amém.